Olá, daqui é o Rui Magalhães para mais um vídeo sobre os meus programas de partilha de rendimentos, Revenue Share. E hoje, neste vídeo, eu vou falar sobre a estratégia. A estratégia para utilizar, ou melhor, aquela que eu utilizo nos programas de partilha de rendimentos com os quais eu trabalho, MyPainHeads, VenturePlanetTraffic e GlobalTrafficHead. São estes programas, são estes três programas que eu promovo e divulgo nestes vídeos porque são aqueles que, mais facilmente, as pessoas conseguem aderir a eles, trabalhar com eles. São muito fáceis de trabalhar e com um investimento muito baixo também. E são aqueles que, realmente, neste momento, são os tops em termos de programas de partilha de rendimentos. Eu trabalho com outros programas, mas eu divulgo estes três porque são aqueles que, realmente, estão na atualidade, digamos assim. Então, hoje eu vou falar sobre a estratégia destes programas, como é que tu podes escalar o teu negócio, como é que tu podes crescer nestes programas de partilha de rendimentos. Portanto, fica atento a este vídeo. Acompanha-me neste vídeo até ao final. Eu acho que vais gostar daquilo que eu te vou dizer. Mas, entretanto, vamos rapidamente fazer o registro dos meus resultados até ao momento, como é habitual, para que tu também possas ver os números que eu tenho, os números que eu estou a conseguir nestes três programas. E é bom que tu também faças este registro diário para ti. Se tu já trabalhas com estes programas ou com outros, com qualquer outro projeto de partilha de rendimentos, aquilo que eu te aconselho é que tu faças um registro diário, mínimo que seja, sejam os valores, sejam os resultados que estás a ter todos os dias, mas faz esse registro. Só assim tu conseguirás perceber se o teu negócio está a crescer e a que velocidade é que está a crescer ou não, ou se está parado, se está a crescer, ok? Então eu recomendo que faças um registro. Pode ser um registro parecido àquilo que eu faço. Pode ser, enfim, como tu quiseres, mas que faças alguma coisa que registre os teus números todos os dias, ok? Esta é uma recomendação que eu te deixo. Então vamos já começar aqui pelo MyPanHeads. MyPanHeads que neste momento está estável, ok? Neste momento, hoje é dia 21 de outubro de 2015. Podes ver aqui a data, aqui em cima, e a hora do servidor são 9 e 6, portanto, localmente, aqui em Portugal são 17 e 6. E estás a ver aqui o meu dashboard, portanto, está aqui o meu nome, Rui Magalhães. Isto para aquelas pessoas que às vezes me dizem que eu estou a mostrar resultados que não são meus, ok? Está aqui o meu nome, ok? Podes ver aqui o meu nome. Meus amigos, eu só mostro aquilo fácil, mostro aqui o meu ecrã, o meu computador, aquilo que eu estou a trabalhar no momento, portanto, aqui não há de tentar enganar ninguém, não é esse o meu objetivo. Eu quero-vos mostrar aquilo que eu faço, aquilo que eu uso, aquilo que eu trabalho, quais são os meus números, e portanto, não há aqui que esconder, não tenho que esconder nada a ninguém, ok? Então tu podes ver aqui no meu dashboard, hoje dia 21 de outubro de 2015, neste momento estou com 15 dólares de 28 cash balance, 2,53 de repurchase balance, e estes são os meus números. Eu vou já mostrar aqui, em termos de histórico de shares, ok? MyPenHeads. MyPenHeads que neste momento também têm a obrigatoriedade de surfar nos anúncios desligados, é provável que entre hoje e amanhã o administrador volta a colocar essa obrigatoriedade ativa, está bem? Então, podes ver aqui, neste momento eu estou com 200 shares ativas no primeiro plano, 141 no segundo plano e 6 no terceiro plano, ok? São estes os meus resultados até hoje, vou fazer aqui o registro rapidamente, ok? Portanto, como podem ver, eu faço um registro muito simples, muito simples, mas é suficiente para eu perceber se estou a crescer, se estou a escalar o meu negócio ou não, ok? Dia 21 de outubro de 2015, ora, vou colocar aqui 17 horas aproximadamente, ok? Neste momento estou com 200 shares do primeiro plano, mais 141, mais 6, ok? Relativamente ao dia de ontem, aumentei aqui 6 shares no plano 2, ok? O meu objetivo principal neste momento é escalar o plano 2, é atingir as 200 shares no plano 2. E o plano 3 continuar, ok? E em termos de ganhos, vamos já ver aqui então ao dashboard novamente. Rapidamente, eu quero-vos fazer este registro rapidamente para vos falar então sobre a estratégia, ok? Muita gente me pede, muita gente me pergunta o que é que eu aconselho, qual é a melhor estratégia, qual a melhor forma de rentabilizar os ganhos. Então é isso que eu quero falar já de seguida, está bem? Então aqui no MyPenheads, em termos de ganhos, eu estou com... Penso que assim conseguem ver, vou colocar aqui mais ao lado, mas penso que conseguem ver. Então neste momento em termos de comissões, estou com 363.16 e em termos de ganhos 626.42, ok? Que dá um total de 989.58 dólares, quase, quase a chegar aos 1.000 dólares. Isto com 116 dias que levo com este programa, ok? 116 dias que entrei no MyPenheads, fiz o meu primeiro, a minha primeira compra de 5 shares, eu fiz um investimento mínimo de 5 dólares, ok? É bom frisar isto porque há pessoas que me perguntam como é que eu ainda só tenho estes resultados. E aquilo, a razão é muito simples. Este não é o meu principal negócio, eu trabalho com outros projetos online e portanto este não é o meu principal negócio online. E então eu fiz um investimento mínimo de 5 dólares, ok? Eu comecei só com 5 dólares e foi com estes 5 dólares que eu fui reinvestindo, os ganhos que eu ia conseguindo e fui escalando o meu negócio, ok? Obviamente quem entra com 100 dólares, 200 dólares, 1.000 dólares neste programa, obviamente que ao fim de 3 meses já tem outro tipo de resultados, já está num patamar muito superior àquilo que eu estou neste momento, ok? Mas eu relembro que eu comecei com 5 dólares e escalei a partir daí. E isto por um lado é para te mostrar a ti também se tu ainda estás cético com estes programas ou se realmente achas que com 5 dólares não é possível começar. Está aqui a prova, ok? Eu comecei com 5 dólares há 116 dias atrás e foi a partir daí que eu fui escalando os meus negócios, foi começar com os ganhos que ia conseguindo, comprei mais cheias, mais cheias, mais cheias e neste momento estou a este patamar, ok? E portanto é este o meu processo e é por isso que eu estou com estes resultados. Para mim é muito bom, ao fim de 3 meses e meio, sensivelmente, eu estar a ter 1.000 dólares com um trabalho que me ocupa 2, 3 minutos por dia, ok? Fantástico. E portanto para mim é muito bom estes resultados, ok? Se para ti não são bons, enfim, é a tua opinião. Isto então com o MyPenHeads. MyPenHeads continua a crescer. 55 mil membros, meus amigos, 55 mil pessoas que estão inscritas neste programa e a maioria está a ganhar dinheiro. Portanto, se tu ainda não estás restado neste programa, não sei o que é que estás à espera. Se continuas à espera de provas, como hoje um colega nosso do MyPenHeads me perguntava, mas há pessoas que me pedem provas para saber se este programa funciona ou não. Para mim é assim, essas pessoas que pedem provas, não consigo entender, porque as provas estão mais que evidentes, ok? Basta ir ao grupo do Facebook do MyPenHeads e tem lá montes e montes de gente a mostrar os seus resultados. Eu tenho aqui os meus vídeos, eu já fiz uma série de vídeos a mostrar os meus resultados até hoje e portanto não sei que outras provas é que precisam, ok? E as pessoas quando me pedem provas, aquilo que eu lhes digo é tu precisas de ganhar o Euro Milhões para saber que o Euro Milhões sai, ok? Muito simples, é tão simples quanto isto. Portanto, só tens é que investir, só tens é que entrar neste programa, investe o mínimo, são 5 dólares. Esses dólares, eu pergunto, 5 dólares? Achas que é um risco tão grande para não entrar neste programa e para não tentares pelo menos ganhar um dinheiro, ok? Portanto, essas pessoas que falam em provas, para mim não dizem nada, ok? Porque provas é mais que suficientes, mais que provas que funcionam. E a melhor prova que tu podes ter, se este programa funciona ou não, é tentares por ti, ok? Peguem 5 dólares, não custa nada 5 dólares, ou 10 ou 20, o que tu quiseres, pegas nesse dinheiro, depositas no site, compras as tuas primeiras 5 shares, ou 10 shares, ou o que for, e começas a ver os ganhos logo de imediato, ok? Se tu queres provas, faz, não peças provas aos outros, ok? Faz tu, ok? Então pronto, o MyPenHeads está feito, estão aqui os registros, o meu registro de hoje, ok? Passamos já para o Venture Plug Traffic. Venture Plug Traffic, um programa muito parecido com o MyPenHeads também, está a ter bons resultados, está a funcionar perfeitamente, depois daqueles pecados todos de alguns dias atrás, está a funcionar perfeitamente. Eu vou fazer aqui um refresh à página, para vos mostrar também os resultados que eu tenho neste momento. E portanto, como podem ver, cá está, dia 21 de Outubro também, está aqui o meu nome, ok? Meus amigos, eu não tenho que enganar ninguém, está aqui o meu nome, está aqui o meu ID, e está aqui o meu e-mail, pá, não tenho que responder nada a ninguém, ok? Então neste momento eu estou com 0,30 de Cash Balance, 0,35 do Processed Balance, ainda não dá para comprar mais uma share. Eu neste programa aqui ainda estou no primeiro plano, ainda estou a escalar o primeiro plano. E portanto, neste momento estou com 143 shares ativas, porque são todas do primeiro plano, portanto nem vale a pena ir ver histórico. Eu vou já abrir aqui o Excel do 20 de Platafic, para fazer esse registro também. Portanto, hoje dia 21 de 10 de 2015, 17 horas, sensivelmente. Então estou com 143 shares ativas, podes ver aqui, ok? 143 shares ativas, ok? E em termos de ganhos, comissões 53,9 e ganhos de shares 145,77, que dá um total de 199,67, quase 200 dólares, isto em 2 meses, ok? Há 60 dias, que eu levo com este programa. Aliás, este programa amanhã vai fazer 2 meses, precisamente amanhã. Faz 2 meses que o Ventil Platafic foi lançado. E portanto, eu neste momento estou com 200 dólares de ganhos, ok? Não estão no meu bolso, ok? Não estão no meu bolso, mas estão reinvestidos no site. Porque neste momento o meu objetivo é reinvestir 100% todos os ganhos. Eu já vou falar sobre isso, na estratégia, como eu te disse há pouco, mas estão reinvestidos no site e são investimentos a médio e longo prazo, ok? Portanto, 2 meses com este negócio, com investimento mínimo também de 5 dólares. Comecei também com 5 dólares há 2 meses atrás e já ganhei 200 dólares, ok? 200 dólares. Bem bom, bem bom, bem bom, ok? Continuo aqui a aumentar em termos de referidos, que ajudam muito a escalar o negócio, ok? Referidos, 17 referidos pagos, ou seja, compraram shares, mais 11 referidos que ainda não fizeram qualquer compra, ok? Não sei o que é que estas pessoas estão aqui a fazer. Mas, amigos, quando se inscrevem num programa, o registro é gratuito, obviamente, mas vocês só começam a ganhar dinheiro, só começam a escalar dinheiro quando investem no programa, quando fazem o vosso primeiro depósito. O depósito são 5 dólares, ok? 5 dólares é menos que uma sanduíche, ok? Portanto, invistam pelo menos 5 dólares. Se puderem investir mais, ótimo. Se não puderem, invistam pelo menos 5 dólares. Comecem a ganhar já, a partir deste momento, ok? Não fiquem à espera que o programa vos dê dinheiro sem vocês fazerem as vossas primeiras compras, ok? Então, penso que já fiz o registro, já fiz o registro, ok? 200 dólares aqui com este programa também está muito fixe. O objetivo é escalar. Não me interessa estar a fazer levantamentos agora. O objetivo é escalar, tal e qual como fiz, como estou a fazer com o Mike & Hats, ok? Então, o outro programa, o Global Traffic Hats, também. Vou fazer aqui também um refresh à página para mostrar exatamente os valores que eu tenho neste momento. O Global Traffic Hats, ainda estou muito no início. Portanto, só fiz o investimento de 5 dólares. Também fiz um investimento só de apenas 5 dólares, ok? E, portanto, ainda estou... Fiz no início deste mês, portanto, dia 1 de outubro. E, portanto, os ganhos ainda não são assim tão significativos, mas o meu objetivo, como eu disse, é escalar, ok? Escalar o negócio leva o tempo que levar, o meu objetivo é escalar, ok? Então, neste momento, vou por aqui o GTA. Ok? Dia 21 de 10 de 2015. 17 horas. Uma share. Eu estou com uma share. Comprei uma share de 5 dólares, ok? Primeira share aqui neste programa custa 5 dólares. Eu comprei uma share neste momento em termos de comissões. Comissões eu estou a colocar aqui a zero porque o programa junta o valor todo. O valor das comissões e o valor das shares, tudo no mesmo saldo. Portanto, o saldo que eu tenho neste momento é de 4,02, ok? É esse o valor que eu vou colocar aqui. 4,02, ok? 4 dólares. Tem 20 dias, ok? Não é nada. Mas estou no início, estou a começar. E, portanto, o objetivo é escalar. Quando eu conseguir ter aqui 5 dólares, quando eu conseguir ter aqui 5 dólares de ganhos, vou rapidamente comprar logo mais uma share, mais uma share de 5 dólares. E a partir daí já passo a ter duas shares de render, ok? A partir daí os ganhos começam a ser mais rápidos. E o objetivo é quando tiver mais 5 dólares voltar a investir mais uma e por aí fora e por aí fora, ok? Esse é que é o grande objetivo, ok? Portanto, Global Traffic Ads também não há assim muito a acrescentar. Ainda estão nos meus inícios. É um programa que também está a crescer muito bem. Aqui não dá para ver o número de membros. Só tem que sair do site, tem que fazer o logout para mostrar o número de membros inscritos. Mas eu faço o logout, não há problema nenhum. Está a crescer muito bem também, com alguns pecados no início, mas, enfim, as coisas estão a ser resolvidas. Até o momento já fez mais de 330 mil dólares de pagamentos, ok? Está aqui o valor de pagamentos efetuados até o momento, ok? Então, neste momento conta com 10 mil. Podes ver aqui o último membro inscrito, 10.859 pessoas que se registraram neste Global Traffic Ads. É um programa que está ainda nos seus inícios e, portanto, está a fazer... Fez um mês há pouco tempo e, portanto, com alguns percalços aqui por meio e tal, mas o administrador está a trabalhar também para este site. Aliás, ele veio... Há uns dias ele fez uma afirmação muito pertinente, que ele diz que quer fazer a diferença neste mercado dos programas de partilhar rendimentos e, portanto, ele quer mostrar que este site vai fazer a diferença, vai ser um sucesso relativamente aos outros e, portanto, vamos ver. Pelo menos já vai no bom caminho, vai com 10 mil pessoas inscritas, portanto, já leva um bom caminho, ok? Vamos ver, ok? Mas é um site que eu também estou a trabalhar, é um site que eu também te recomendo. Para já tem dado provas de que funciona, de que o administrador está a fazer tudo por que o site também funcione. Já deu provas de que realmente é uma pessoa séria, por causa daqueles percalços inicialmente do MyPanHeads, ele devolveu o dinheiro todo outra vez, portanto... Para já não tenho nada em contra este programa e, portanto, é um programa que eu também recomendo. Se não estás registrado, registra-te. Atenção que todos estes programas, junto a este vídeo, tu vais ter os links de registro. Se tu não estás registrado ainda, junta este vídeo, procura o link de registro, faz o teu registro e começa também já a ganhar, ok? Se tu ainda não tens experiência nenhuma nestes programas de aprendizagem de rendimentos, aquilo que eu te aconselho é começares num deles, ok? Começa, por exemplo, com o MyPanHeads, que é o... Neste momento é aquele que está mais estável, neste momento, ok? É aquele que também já tem mais experiência. Ele foi lançado em... Podes ver aqui a data. Foi lançado em 30 de Maio de 2015, portanto, já tem mais de 6 meses. No mercado e, portanto, já está estável em termos de programa. E, portanto, se tu não estás registrado em nenhum... Aquilo que eu te aconselho é começar por um. Começar a ter experiência nesse, a ganhar método, até de método de trabalho e a conhecer toda a mecânica que está por trás destes programas. E, a partir daí, passar para outros, passar para os outros, ok? Se tu quiseres registrar nos três registros, nos três, existem muitos outros programas. Basta pesquisar aí na internet, ok? Pesquisem na internet que existem muitos outros programas. Eu, para além destes três que eu divulgo, eu trabalho com mais... Pelo menos mais dois, que é o... O Tráfico de Monsumo é um programa também excelente, 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 ok? Só que o tipo de investimentos é diferente, ok? Já tem o... Portanto, o investimento mínimo são 50 dólares. Mas é um programa também excelente. Eu uso esse programa para... Para ganhar dinheiro, obviamente. Mas também para anunciar. É um programa que funciona muito para fazer publicidade. Funciona muito bem. E trabalho com outro, que é o HQ RevShare. Que é um programa que eu ainda estou a testar. Ainda estou nos inícios. Mas é um programa também muito interessante. Que eu gostei muito logo desde o início. E que ainda estou nos inícios. E é provável que daqui a uns tempos também comece a partilhar também esse programa convosco, ok? Então, pronto. Em termos de registro, penso que está feito por hoje, ok? Então, vamos falar então sobre a estratégia com estes programas de partilha de rendimentos, ok? Então, se tu ainda não tens qualquer experiência neste tipo de programas, tens que perceber que os programas de partilha de rendimentos são programas de sites de publicidade. Ou seja, o principal negócio destes sites é vender publicidade. Compra e venda de publicidade. É tão simples quanto isto. Então, os utilizadores, os membros, quando se registam neste site, a maior parte deles é com o sentido, com o intuito de ganhar dinheiro, ok? Mas há utilizadores, ou há membros, que se registam simplesmente para usar estes sites para anunciar, para colocar as suas publicidades, ok? Então, estes sites aqui o que fazem é distribuem todos os rendimentos que têm com a venda de publicidade, ok? Distribui por todos os membros ativos. Todos os membros que fazem compra de shares. Shares estão, no fundo, se tu quiseres nem tentar melhor, são posições, são ações. É a mesma coisa quase que nem investir na bolsa. Tu compras um determinado número de ações de uma empresa ou de uma entidade qualquer e tu depois vais ganhar lucros sobre essas ações que tu tens, de acordo com os mercados, ok? E aqui, basicamente, funciona da mesma forma. Ou seja, tu compras umas shares, aquilo que se chamam shares ou adpacks nestes programas. No fundo, são as tuas participações, as tuas ações neste programa. Quantas mais shares tu tiveres, mais ganhos tu vais conseguir, ok? Estas shares, no entanto, têm um prazo de validade, ok? Tu podes ver aqui, por exemplo, no MyPenHeads. Eu posso mostrar aqui. Eu vou utilizar aqui o MyPenHeads, mas os outros programas funcionam basicamente igual. Do mesmo género, está bem? Então, se tu vês aqui, por exemplo, ao plano de compensação do MyPenHeads, aqui o que diz, por exemplo, no plano 1, no plano 1, tu compras shares a 1 dólar, cada share custa 1 dólar e vai-te trazer um retorno de 1 dólar e 20. Ou seja, o teu lucro vais ter aqui de 20 centavos de dólar. É este o teu lucro, ok? Compras por 1 dólar, vais receber 1 dólar e 20. Então, esta share mantém-se ativa enquanto tu não conseguires ganhar esse 1 dólar e 20. Ela está ativa, está ali a render-te todos os dias. Está-te a ser pago. O site está-te a pagar por aquela share, ok? Até tu conseguires ter 1 dólar e 20. Quando tens 1 dólar e 20, a share expira, termina, ok? Já não ganhas mais com aquela share, ok? Já ganhaste o que tinhas a ganhar, ganhaste o lucro de 20 centavos de dólar e pronto, está feito. Portanto, quantas mais shares tu tiveres, maior é o teu lucro. E, não só no primeiro plano, mas quantas mais shares tiveres e quanto mais avançados tiveres nos planos, em termos de plano, plano 2, plano 3, plano 4, obviamente que o teu lucro é muito maior, ok? Então, o teu objetivo, ou o objetivo destes programas, é nós escalarmos o nosso negócio aumentando o número de shares ativas, ok? Então, nós começamos sempre pelo primeiro plano. Primeiro plano, as shares custam dólar. Nós só podemos passar para o segundo plano quando atingimos, no mínimo, está aqui a explicar, olha, podes ver aqui, quando atingimos, no mínimo, 100 headpacks, ou seja, 100 shares, no plano em que estamos. Tu começas no plano 1, só podes passar para o plano 2, quando tivés, no mínimo, 100 shares ativas, ativas, atenção, no plano 1, ok? E por aí fora, no plano 2, só podes passar para o plano 3, quando tens, no mínimo, 100 shares ativas no plano 2, ok? Porquê que eu digo ativas? Porque algumas, entretanto, expiram e tu tens de repor, tens de comprar mais, ok? Então, meus amigos, a estratégia para este tipo de programas e a estratégia que eu estou a usar, a estratégia que eu segui, que eu também me orientei através dos meus mentores neste tipo de programas, é muito simples. Tu fazes um investimento, tens de começar sempre com algum dinheiro, tens de investir, tens de fazer a tua primeira compra e a tua primeira compra é tão importante quanto as compras seguintes. Quero eu dizer o seguinte, quanto mais dinheiro investires no site, ou seja, quanto maior o número de shares que tu conseguires comprar logo de início, mais rápido se tornam os teus ganhos e, portanto, mais facilmente tu consegues escalar o teu negócio. Ok? O investimento mínimo são 5 dólares. Nestes 3 programas, pelo menos, todos eles, o investimento mínimo são 5 dólares. 5 dólares são menos de 5 euros. Para quem trabalha com moeda em euros, são menos de 5 euros. Portanto, não me venham dizer que não conseguem investir 5 euros. Ok? Não me venham dizer que é um risco tão grande investir 5 euros. Ok? Nós perdemos bem, perfeitamente, 5 euros com coisas mais ridículas. Ok? Portanto, pessoas que me perguntam ah, mas tenho que investir 5 dólares, tenho que investir 10, ou tenho que investir isto, não me venham com essa estreta, porque 5 dólares qualquer pessoa consegue e é perfeitamente, é perfeitamente, é um risco perfeitamente justo pegar em 5 dólares e investir e ver o que é que isto dá. Ok? Portanto, tu podes começar com 5 dólares, mas, aquilo que eu recomendo é se tu tiveres possibilidade de começar com mais, com 20 dólares, com 30 dólares, com 100 dólares, ótimo, porque tu vais comprar, imaginemos, 100 shares, começas com 100 dólares, compras 100 shares e no próprio dia já estás a ter dinheiro, a ter lucro, a ter ganhos suficientes para comprar mais shares. Ok? Portanto, é muito importante a compra inicial. Quanto mais dinheiro tu conseguis investir, melhor. No entanto, se não tens possibilidade de investir muito dinheiro, começa com 5 dólares. Eu comecei com 5 dólares. Ok? E neste momento estou a ter estes ganhos. Agora, quem começa com 5 dólares não pode esperar rendimentos logo muito altos. Ok? Aliás, quem começar com 5 dólares, os ganhos são pequenos. Ok? vai ter que esperar cerca de 3 a 4 dias para conseguir atingir 1 dólar de ganhos que é suficiente para comprar mais uma share. Ok? Portanto, quem começa pequeno vai ter que escalar o negócio, portanto, o aumento de rendimentos também é mais lento. Ok? Isto é fácil de perceber. Não é preciso ser nenhum economista para perceber isto. Ok? Se investes pouco, o teu crescimento é lento. Agora, que é possível? É possível sim e eu sou a prova disso que eu, como tu podes ver, e se não tens acompanhado os meus vídeos, vai ver no meu canal todos os vídeos que eu tenho para trás. Ok? Eu comecei com 5 dólares e consegui escalar o meu negócio. Ok? Portanto, é perfeitamente possível. Agora, esta é a primeira compra. A compra, a tua primeira compra, seja de 5 shares, seja de 10, seja de 20, não interessa. Mas esta é a tua primeira compra. E outra coisa importante, se tu não fazes compra nenhuma não ganhas dinheiro nenhum. Ok? Portanto, não vale a pena se vais registrar no site e depois não fazes compra nenhuma não vais ganhar dinheiro nenhum. Ok? Portanto, esta é a primeira compra. A partir daí, o teu primeiro objetivo é escalar o negócio o mais rapidamente possível. Ok? Então, para isso, e tu sabes que para escalar o teu negócio, para tu teres lucros mais elevados, tu tens que ter um número de shares mais elevados. Tens que aumentar as tuas shares. Quantas mais shares tiveres, mais dinheiro ganhas. Então, não te preocupes logo nos primeiros tempos se tens poucas shares em ganhar dinheiro e fazer levantamentos. Eu vejo erros, vejo pessoas a cometer tantos erros, tantos erros com estes programas que depois vêm dizer que não estão a conseguir escalar o negócio. Porquê? Fazem a primeira compra, começam a ver os primeiros ganhos, ficam entusiasmados com os primeiros ganhos, por muito pequenos que sejam, 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares que for, e querem rapidamente levantar esse dinheiro. Meus amigos, porquê é que vocês vão levantar 5 dólares? Ok? O que é que 5 dólares vai vos trazer? Ok? Não cometam esse erro. Não cometam esse erro. Ok? Então, nos primeiros tempos, não façam levantamentos, não façam levantamentos pequenos. Aquilo que eu recomendo é fazer levantamentos no mínimo de 20 dólares, 20 dólares para cima. Ok? Aliás, ainda hoje, eu já vi algumas, vi algumas movimentações no grupo do Facebook, em que o administrador estava mesmo a sugerir colocar como levantamento mínimo, 30 dólares. É perfeitamente normal. Ok? Para mim, no mínimo, 20, 30, 50 dólares é perfeitamente normal. Eu não compreendo como é que há pessoas que fazem levantamentos de 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares. Não faz qualquer sentido. Ok? Peguem nesse dinheiro e reinvistam em mais shares. Ok? Porque esse dinheiro, o que é que quer dizer? Com 5 dólares, com 10 dólares o que vocês fazem? Quase nada. Portanto, peguem nesse dinheiro e reinvistam. Ok? Pensem sempre que este negócio, vocês conseguem ter lucros, ganhos muito maiores se fizerem um trabalho, fizerem um processo inicial de investimento. Ok? Vocês têm que olhar para isto como um negócio que vos vai dar dinheiro a médio e longo prazo. Não é um negócio para... Vocês começam a ganhar logo dinheiro logo no primeiro minuto. A partir do momento que fazem a primeira compra, vocês começam a ganhar dinheiro. Mas não faz sentido estar a fazer levantamentos pequenos. Ok? Então reinvistam a 100%. Então a minha estratégia é, aquilo que eu recomendo é, enquanto estás no plano 1, pelo menos, enquanto estás no plano 1, que reinvistas todo o dinheiro. Todo o dinheiro que tu ganhas, tu compres mais shares. Ok? Então tu, imagina que tu começas com 5 dólares, com o mínimo. Compre 5 shares. Essas 5 shares vão demorar cerca de 3 a 4 dias até tu conseguís atingir 1 dólar. Mas logo e imediatamente que tu tenhas 1 dólar de ganhos e 1 dólar, atenção, é 1 dólar, tu para saberes o valor que tens de saldo, tens que somar estas 2 saldas aqui. Eu vou-te mostrar aqui no MyPenHats, por exemplo. Isto acontece, é exatamente o mesmo para o VenturePort Traffic. Tu tens que juntar estes 2 saldos aqui. Ok? O Cash Balance e o RepoChase Balance. Ok? Há pessoas que pensam que só o RepoChase Balance é aquele saldo para comprar shares. Nada disso. Aqueles 2 saldos é o vosso dinheiro, é um dos vossos ganhos que vocês estão a ter até o momento. Portanto, logo que o somatório daquelas 2 saldos atinjam 1 dólar, vocês rapidamente correm a comprar mais uma share. Ok? Não deixem o dinheiro ali parado. Se o dinheiro estiver ali parado, não está a render nada. Ok? Vocês, o dinheiro que só rende, o programa só vos paga de acordo com o número de shares ativas que vocês tiverem. Portanto, quanto mais shares, quantas mais shares vocês tiverem, maior é o vosso lucro. Portanto, correm imediatamente a comprar mais uma share. Ok? Compram uma share, esse saldo vai ficar reduzido quase a zero, também. Então vocês aguardam, mantêm-se ativos, continuam a surfar 10 anúncios por dia para se manter qualificados. Sempre qualificados, sempre, sempre, sempre. Não deixem passar uma hora que seja que não estejam qualificados. E fiquem atentos ao vosso saldo. Quando o vosso saldo, vocês imaginemos, eu vou pegar aqui no vento e plato de tráfego, por exemplo, vou fazer aqui um refresh, porque no vento e plato de tráfego eu ainda estou no primeiro plano, ou seja, ainda estou a revestir 100% dos ganhos. Vou fazer aqui um refresh para ver os valores. que eu tenho neste momento. Então neste momento, como podem ver, eu tenho na Cash Balance e na Repushed Balance tenho 0.36 e 0.43. Se eu somar estes dois valores, dá cerca de 0.8, 0.80. Ou seja, ainda não dá para conseguir ter um dólar, ainda não é suficiente para eu comprar mais uma share. Perdão, mas logo que eu tenho já aqui um dólar, eu vou rapidamente comprar mais uma share. não quero ler o dinheiro aqui parado. Eu quero reinvestir logo. Está bem? E como é que vocês podem ver? E há pessoas que me dizem, ah, mas eu não estou sempre com o computador ligado, nem sempre tenho possibilidade de aceder ao site para fazer compras. Ah, não há problema nenhum. porque vocês conseguem estimar mais ou menos quanto tempo é que vos vai demorar a atingir um dólar. Reparem, eu estou aqui com com cerca de 0.80 centavos de dólar. Eu estimo que ainda isto não vai me levar cerca de uma hora a 2 horas para eu conseguir ter aqui 1 dólar. Ok? Isto se não tiver comissões dos referidos, obviamente. Eu já não conto com as comissões dos referidos. Tanto só com os ganhos que eu tenho de shares, eu sei que isto não vai levar cerca de 1 a 2 horas eu conseguir ter 1 dólar. Então, neste espaço de 1 a 2 horas, eu não preciso estar sempre constantemente a aceder ao site. Ok? Então, só daqui a 1 ou 2 horas é que eu volto a aceder ao site. E, tu se ainda estás no primeiro, se tu ainda estás no, se tu já estás numa posição mais avançada, por exemplo, com o MyPenHeads, em que os ganhos já são mais significativos, ou seja, eu dou uma hora para a outra, ganho uma média de 1 a 2 dólares, ok? Então, eu quase todas as horas ou de 2 em 2 horas eu já consigo comprar as shares. Ok? Tu também não precisas de aceder ao site de 2 em 2 horas. Mas, mesmo que tenhas o teu trabalho, seguramente tu arranjas entre um período de 4 horas, tu consegue arranjar uma forma de aceder ao site. No teu telemóvel, no teu telemóvel, se tiveres um telemóvel com um smartphone, por exemplo, que tenhas acesso à internet, tu consegues aceder ao site e consegues fazer compras na internet. Ok? Portanto, não há desculpas. Não há desculpas para não aceder ao site. Ok? Nem que seja de 4 em 4 horas. Se não puderes de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas. Ok? Não há problema nenhum. Acede ao site e faz logo as compras. Ok? O importante é o mais rápido que tu conseguires. Logo que tenhas salto suficiente compras mais uma share. Mais uma share. Mais uma share. Ok? E aquilo que eu vos digo é não façam levantamentos pelo menos enquanto estão no primeiro plano. Ok? Reivistam 100% todo o dinheiro que ganham que reinvistam. Ok? Atingam primeiro as 200 shares ativas. Ok? 200 shares ativas. Como podem ver aqui no Ventura Plata de Tráfico. Eu vou-vos mostrar aqui o histórico de shares. Eu no Ventura Plata de Tráfico ainda estou no plano 1. Ok? Ainda não passei para o plano 2. Portanto, estou a reinvestir ainda 100%. Reparem, eu neste momento ativas tenho 143. Mas eu já comprei 204 shares. Só que entretanto algumas já expiraram. Ou seja, algumas já me deram um valor, já me deram um lucro que tinham que dar. Ponto final. Ok? As pessoas não têm que estar preocupadas quando as shares expiram. Isso é bom sinal. Quando as shares expiram significa que já renderam tudo aquilo que tinham para render. Não rendem mais. Ok? O importante é nós mantermos, crescermos em termos de shares ativas. Ok? Então, neste momento tenho 143 shares ativas. Quando eu conseguir chegar aqui às 200 shares ativas, e aí sim, eu já vou tendo um rendimento já significativo, como vai permitir fazer alguns levantamentos. Há, no entanto, alguns membros destes programas que até aconselham mesmo a só fazer levantamentos a partir do quarto ou quinto plano. Ok? Quando tu consegues atingir rendimentos na ordem dos 100 dólares, ok? Portanto, só faças levantamentos a partir dos 100 dólares, por exemplo. Ok? Faz todo o sentido. Ok? Não faz sentido estar a fazer levantamentos pequenos. No meu caso em concreto, aquilo que eu fiz e que tenho vindo a fazer no MyPenHeads, por exemplo, aqui no Ventura do Plante de Tráfico, não, porque ainda estou no primeiro plano, mas no MyPenHeads eu já estou no terceiro plano, já entrei no terceiro plano. Aquilo que eu estou a fazer é reinvestir entre 70% a 80%. Já não estou a investir 100%. Ok? Eu já faço levantamentos semanais entre 20 a 30 dólares por semana. Ok? Aí sim, faz sentido. E porquê que eu estou a fazer isto? Primeiro, porque, como eu disse, este não é o meu principal negócio e, portanto, o meu objetivo não é conseguir já ganhos muito significativos com este programa. Ok? É escalar devagarinho o seu tempo. Ok? Segundo, porque eu continuo a crescer, como podem ver aqui no Excel, nos meus registros. Eu vou-vos mostrar aqui nos meus registros do MyPenHeads. Reparem que eu continuo a crescer. Vou aumentar aqui isto para conseguir ver melhor. Eu continuo a crescer em termos de negócio. Ou seja, eu consigo fazer alguns levantamentos, não é um levantamento todo, é alguma parte do dinheiro que eu já consigo levantar e mesmo assim continuo a crescer. Ok? E, portanto, vocês não devem fazer levantamentos se isso vai pôr em causa o vosso crescimento em termos de números certos. Ok? Agora, a estratégia. A melhor estratégia para vocês, só vocês é que definem qual é a melhor estratégia. Eu posso-vos recomendar. Vocês podem ouvir outros membros e ouvir os conselhos e as recomendações de outros membros. Ok? Aquilo que eu fiz foi escalar o meu negócio pelo menos até ao primeiro plano. Não fiz levantamento nenhum até ao primeiro plano e a partir daí começa a fazer uns levantamentos pequenos. Não é um valor total, são pequenos. Ok? Continua a reinvestir, neste caso do MyPayHeads, eu continuo a reinvestir cerca de 70% ou 80%. Ok? E é isso que eu te recomendo. Porquê? Porque continuas a crescer, vais continuar a crescer em termos de shares e sempre vais conseguindo fazer alguns levantamentos. Ok? Portanto, não cometam o erro de fazer levantamentos pequenos porque isso vocês não vão conseguir escalar o vosso negócio. Vocês dificilmente irão ter ganhos significativos a médio e longo prazo e, portanto, isso é um erro é um erro tremendo. Ok? Portanto, não façam isso. É a minha recomendação, ou seja, obviamente, o negócio é vosso, vocês fazem o que entenderem, mas quando me perguntam qual é a melhor estratégia, é esta a estratégia, é esta a recomendação que eu vos dou. Ok? Não façam levantamentos pequenos. Reinvestam 100% todos os ganhos, comprem logo shares imediatamente, logo que possam e sempre que tenham um dólar disponível, isto no caso do primeiro plano. No caso, já estão no segundo plano, logo que atingem 3 dólares, as shares custam 3 dólares, corram rapidamente a comprar mais uma share. Ok? Aumentem sempre o número de shares ativos. Ok? E não esperem, não deixem o dinheiro aqui parado. Por exemplo, como eu vejo muitos membros, eu vejo aqui muitos membros, por exemplo, chegam aqui, eu vou, às vezes, estou a dar conselhos a alguns membros ou dar algumas dicas. Eu quando vejo o dashboard deles, venho aqui ver os números deles, deixem-me só ver, estou à espera que o site carregue aqui para vos mostrar. Ok? Quando eu vejo, por exemplo, eu olho para estes dois saldos e vejo que tem mais do que um dólar aqui, a minha pergunta direta para eles é porquê que ainda não compraste mais uma share? Porquê que tens este dinheiro aqui parado? Ok? Reinvestem mais uma share. Ok? Vais já comprar mais uma share. Ok? Porque este dinheiro estando aqui parado não... Então, é preferível que o levantem, ok? Tenham no vosso bolso. Mas estar aqui parado, esse dinheiro não está a fazer nada. Ok? Reinvestam logo esse dinheiro. Ok? Não deixem o dinheiro ali parado. Ok? Sempre possível. Então, recapitulando. Primeira compra é muito importante. Portanto, façam o depósito do valor mais alto que vocês puderem. Comprem o maior número de shares logo do início para conseguir terem o grande... para conseguir ter lá os ganhos significativos. Os ganhos que tiverem a seguir independentemente do valor que investiram corram rapidamente a reinvestir, a comprar mais shares. Ok? Não deixem o dinheiro parado ali nas contas de cash balance e por cash balance. Ok? Se vocês começaram com 5 dólares atingiram 1 dólar rapidamente corram a comprar mais uma share. Ok? Mantenham-se qualificados todos os dias. Não custa nada 10 anúncios por dia surfar aquilo. Não custa nada. Vejam mais ou menos uma hora por dia em que vocês possam fazer navegar nesses 10 anúncios para manterem-se sempre qualificados. Não há razão nenhuma para não conseguirem estarem qualificados. Ok? Basta não ficarem qualificados durante 2 ou 3 horas que é dinheiro que vocês não estão a ganhar. Vocês não perdem nada mas é dinheiro que não estão a ganhar. Ok? Mantenham-se sempre qualificados. Ok? E por último não façam levantamentos de valores baixos. Ok? Não façam não correm este risco. Ok? O risco não é risco nenhum mas é erro quero eu dizer não cometam esse erro. Ok? Portanto, reinvistam no site escalem no vosso negócio até um patamar em que vos seja possível continuar a crescer e aí sim fazer alguns levantamentos. Ok? Portanto, esta estratégia que eu vos recomendo é aquilo que eu fiz é aquilo que está a funcionar para mim e portanto se funciona para mim funciona para qualquer pessoa. Quem puder continuar a reinvestir no site sem fazer levantamento nenhum melhor ainda. Ok? Porque há pessoas que só fazem levantamentos quando atingem um cash balance por exemplo 100 dólares 200 dólares ótimo perfeito mas não façam levantamentos pequenos. Ok? Não cometam em sempre. É um erro. É um erro. Ok? Então pronto espero que tenham espero que esta que as minhas recomendações vos possam ajudar de alguma forma. Ok? Vocês já sabem podem contar comigo para vos ajudar a rever o vosso negócio se tiverem alguma dúvida se tiverem alguma alguma questão alguma alguma inexperiência no início também podem contar comigo façam chegar façam-me chegar as vossas perguntas comentando neste vídeo ou então no meu blog ou então através do Facebook no Skype também se acham que de alguma forma eu vos posso ajudar nestes negócios de partilha de rendimentos eu gostava muito de partilhar ideias contigo portanto conecta-te comigo no Facebook no Skype enfim tens os meus contactos aqui junto a este vídeo vais-me encontrar na internet seguramente e portanto gostava de ouvir também a tua opinião se tens uma opinião diferente da minha gostava de ouvir a tua opinião e aquilo que eu recomendo é que se queres continuar a seguir os meus vídeos subscreve o meu canal do Youtube junto a este vídeo vais ter os contactos todos e subscreve também o meu site ruimagalhares.net subscreve a minha newsletter coloca ali o teu e-mail vais receber informação gratuitamente na tua caixa de correio sobre os negócios que eu desenvolvo na internet sobre dicas sobre sugestões enfim e outros projetos que eu também desenvolvo com a internet ok então espero que de alguma forma possa ter sido útil com este vídeo e e já sabes investe investe no teu negócio investe no teu futuro começa a fazer as coisas não deixes que as coisas caem do céu ok e começa a ganhar dinheiro online ok então por hoje é tudo um forte abraço e até ao próximo vídeo